Uma das melhores descobertas que a gente faz quando viaja é perceber como o mundo está cheio de riquezas. As melhores são justamente as que a gente só descobre quando viaja. O melhor de tudo é que muitas dessas riquezas às vezes estão bem debaixo do nosso nariz. Hoje, por exemplo, você vai viajar comigo por um lugar cheio de riqueza. Dubai? Muito mais, Minas Gerais. Ah, Minas, a terra de Guimarães Rosa e do queijo, dos caminhos de nossa história e de Carlos Drummond de Andrade. Uma terra cheia do melhor tipo de riqueza, a riqueza que a gente guarda na memória. Oba, já estou sentindo o cheiro da couve refogada, isso é que é riqueza. Não é só a gastronomia. Eu sei, é a gente. São as paisagens, é a música, os sabores, a natureza. O Caetano Veloso já contou que a Fernanda Montenegro comentou com ele que quando ia para o sul do Brasil, se sentia num lugar meio como a Europa. Que quando ia a Salvador, se sentia num lugar meio como a África. E completou, quando vou a Minas, eu sinto que fui para dentro do Brasil. Hoje, nós vamos para dentro do Brasil. Num estado de uma gente muito especial. De um jeito como nenhum outro. As riquezas de Minas se escondem na água. Nas ruas. Nas pessoas. Nas ideias. Em cada momento. Cada um melhor que o outro, você vai ver. Cada minuto aqui em Minas vai ser precioso. Minas Gerais é um estado muito grande. Maior do que vários países. E do tamanho de outros. A França, por exemplo. Por isso, nossa viagem hoje vai ser feita de helicóptero. Nada como ver Minas Gerais do céu. É um bom ponto de vista. Nossa viagem vai ser inesquecível. Disso eu não duvido. Vamos ver Minas como as águias. Sempre gostei de águia. Nossa viagem aqui é uma viagem de quatro dias. Dois dias aqui, não. Vamos ficar aqui na segurança aqui. Como vai? Como é com o comandante Miguel? Maravilha voar por aqui? Com certeza. Essa máquina aqui, qual que é? Um Long Range? É um Long Range. É um Bell, né? Então nós estamos indo para a Diamantina. O vouzinho de que? Uma horinha, tranquilo? Por aí. E do alto. Fica tudo mais bonito. Vamos lá. A nossa viagem começa numa cidade maravilhosa. Aqui em Minas, todas são. Mas Diamantina é única. Ainda mais porque agora eu vou aprender os mistérios do que deu um nome a essa cidade. Como um alquimista? Muito melhor. Como um garimpeiro. O garimpo real fica pertinho da cidade. E é pra lá que a gente está indo. Diamantina, no início, era chamada de Arraial do Tijuco. Bom nome também. Em 1720, foram descobertas as primeiras jazidas de diamantes por aqui. O que acabou atraindo muitos exploradores para a região. Em 1831, a vila acabou sendo emancipada e recebeu o nome de Diamantina. O garimpo real é uma nova atração da cidade que mantém todas as formas artesanais de garimpo. Artesanais e corretíssimas. O garimpo não usa nunca mercúrio, que é um veneno para os rios. E envenenar rio mineiro deve dar um azar dos diabos. Por que eles usam mercúrio? Eles usam pra apurar o ouro. Porque ele tem a propriedade de fazer com que o ouro se agarre a ele. Você usa o mercúrio pra fazer essa separação do ouro de outros minerais. Ah, entendi. Isso polui o rio também, né? Claro. Mas fique registrado que numa labra garimpeira tradicional, o mercúrio não é usado. Para aprender todas as técnicas do garimpo, eu vou estar muito bem acompanhado pelo Belmiro Nascimento. Fala, meu cara, como é que você está? Prazer, seja bem-vindo aí, Alfa. Homem simpático, jeitão de mineiro, jeitão amigo. Isso aqui é um paraíso. Parte deles. Isso aqui é pra garimpo mesmo ou é pra vir namorar aqui? Isso aqui você usa, fala que você tá garimpando e vem namorar aqui? Não, não. Isso aqui é um cantinho especial, né? Qual foi o maior diamante que já saiu dessa beleza aqui? Olha, Alfa, eu não sei te precisar qual é o maior diamante, até porque isso faz parte da cultura garimpeira. É. O garimpeiro nunca diz... É igual o mineirinho, o mineirinho calado. É o mineirinho, né? É o mineirinho, né? É o mineirinho. Existem três técnicas de garimpagem artesanal. Os caldeirões de água, o sistema de grupiara e a boa. E o Belmiro usa todos eles por aqui. Todos os sistemas de garimpagem terminam na peneirada, que é quando o garimpeiro tenta achar o diamante. Mais ou menos o que acontece comigo quando eu tento achar os meus óculos. Eu também recorro à peneirada. Vamos atravessar isso aqui, porque você vai ter uma surpresa agradável. Olha que lindo esse colorido dessa pedra. Incrível. Que pedra que é essa, hein? É o quartizito. Quartizito, que lindo. Minas sempre surpreende. Isso aqui que é chamado caldeirões? São os caldeirões. E aqui você tem chance de achar também algum diamante aí. Exatamente. Olha essa formação. Isso aqui é obra de Deus, né? Isso aqui, olha que lindo isso. Não é tão gelada a água, hein? Não, ela é boa. Uma delícia. Da mesma maneira que a enchente pôs aquele pau ali... A enchente que pôs aquele pau ali? Exatamente. Ele pode colocar férfos aqui dentro. Então se a pessoa não conhece, entra desavisada, ela pode pular e se espetar. Ali é areia no final, aquela praia ali. Ali é areia ou é pedra ali? É areia. Olha que praia sensacional. Cuidado pra não cair aqui, hein? É. Aqui não escorrega, não. Não, né? Mas é bom ter um cuidado. A cor da água é inacreditada, dá vontade de pular aqui. Era cheio, isso aqui tá tudo cheio de água. Simplesmente você não vê as formações na época da cheia. Você não vê as formações? Não vê. Apenas uma massa branca descendo. Água geladinha, rapaz. Deixa eu dar sorte aqui pra você. Pega o material aí, coloca na peneira e vamos ver o que é que pode vir aqui. Vai pegando isso aqui? Essas areias, isso. Ó, toquei numa pedrinha aí, hein? Aí você vai observar o movimento da peneira, como é feito. Aí. Pra cá? Isso, você tem que procurar no sentido apenas, que você roda a peneira, isso. Pô, mas a minha, a tua ela fica direitinho, a minha, o garimpeiro eu não vou. E a água é bem em cima antes? Isso, mas não sei, isso, muito bem, ó. Tá fazendo muito bem feito. Vou pegar um diamantezinho. Olha lá o processo. Quase 20 minutos já aqui. Aí você jogou. Olha o resultado do trabalho. E agora a gente vai fazer o corte da peneira. O que que é isso aqui? Isso é uma pedrinha qualquer. Tô de olho, tô de olho, tô de olho, tô de olho. Com calma, se você observar, tem uma coisa interessante nessa peneira. Olha a bichinha aqui, rapaz. O que que é isso aqui? Isso é um diamante. Tem que ter um olho muito bom. Vou botar na minha mão aqui, ó. Essa é a tão buscada, pedra, ó. Olha a tão buscada. Isso aqui, qual o tamanho disso aqui? Esse diamante tem 70 pontos de peso. Ele falta 30 pontos pra um quilate. Como é que é isso? Pelo olho, você consegue já falar que tem 70? Você consegue ver pelo... Ah, sim. A gente tem uma ideia do tamanho da pedra, sim. Olha. Ele... Agora, você sabe que esse é um diamante bom, se é... A princípio, sim. Se você me colocar esse diamante aqui... Qual o valor hoje, se você fosse vender esse diamante hoje? Qual o valor que a gente... Olha, o preço comercial de um diamante desse aqui hoje é cerca de 200 reais. 200 reais. Aprender o garimpo numa cidade como Diamantina é uma experiência instrutiva e deliciosa. Mas essa ainda não é a minha viagem pelas riquezas de Minas. Uma da tarde, depois de sair de um lugar maravilhoso como esse, nós vamos agora pro centro de Diamantina. 10 quilômetros aqui, nós vamos conhecer outra preciosidade dessa região tão encantadora. Boa pra barriga. Um dos lugares com mais história de Diamantina é também um dos lugares com mais sabores de Minas. Outra riqueza. O mercado velho de Diamantina. Eu sempre achei que um mercado guarda mais riquezas que a caverna de Alibabá. Eu também. Por isso que pra fazer a visita no mercado velho, eu convidei o melhor chefe da região, o Vandeca. Vandeca é um ex-garimpeiro que se tornou um chefe de cozinha e uma celebridade em Diamantina. Ele já chegou a cozinhar para Fernando Henrique Cardoso no Itamaraty e era muito admirado pelo Tancredo Neves. Avô do meu grande amigo, o governador Aécio Neves, que adora uma comidinha mineira e sempre que pode me recebe com almoço ou com jantar e que vai invejar muito o meu passeio por aqui. Você tá vendo esses arcos aqui? Esses eu vi até sem óculos. Eles foram a inspiração do arquiteto Oscar Niemeyer para fazer o Palácio do Alvorada. Diamantina era a terra natal de Juscelino Kubitschek. Vai ver o Niemeyer, quis levar um pouco de Diamantina para Brasília. Levou. Olha que simpático isso aqui. O que que tá acontecendo aqui? É uma música ao vivo. Uma música ao vivo que é para animar os turistas que vêm na cidade, né? Para dar um chefe mais de amantinense. Olha. Isso aqui rola o dia inteiro. Rola até ali para as 3 horas da tarde. Esse povo mineiro sabe viver, hein? Hã? Esse povo... É um mundo animado, né? Olha que maravilha essa pimenta aqui. Quanto custa isso aqui? 15 reais. 15 reais. Vamos lançar o prato de hoje. Hoje nós vamos comprar um prato. Eu vou deixar ele... Vou seguir ele um pouco depois. Eu vou deixar ele dois dias. A couve, né? Que é o preparo do Mambá do Garimpo, né? Que essa couve tem que estar... É o prato necessário do Mambá. Tem que ter a couve bem picadinha a mineira. Vamos comprar. Vamos comprar lá. Então vamos comprar. Aqui é o corante, né? O corante que vai refogar a costelinha. O alho que nós precisamos para fazer o tempero. E o feijão carioquinha que vai ser o principal do prato, né? Tautar o fubá que vai fazer o angu que vai servir o prato. O fubazinho. 22. 22. Esse produtivo aqui é tudo excelente. Tudo aqui, tudo caseiro. Tudo bem agrotóxico. Sem nada. Tudo. Nada. E na mão do Vanegra vai ficar muito especial. Vai, com certeza. Eu tô aqui por esse doce. Esse aqui é o nosso doce de leite na bananeira. Isso é que é barraca. Vou vir tomar uma cachaçinha com a senhora na vésperata aí. Essa senhora vai estar aí? Se Deus quiser. Eu levo aqui o doce. Conhece a comidinha dele, né? Oh, demais. Demais. Nossa. Eu tô bem... Servido. Tô bem servido. Olha a carinha dele. Olha o pessoal dançando. Fala, meu. Você sempre vem dançar aqui? De vez em quando. Vai que eu vou te voltar, não? Vai lá, vai lá, vai lá, não. Vai, 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 vai. Vai lá que você dessa burrinha. Ela é sensacional. Gostei de ver você, galera. Que ginga é essa, rapazinha? Qual é a cachaçinha boa aqui? Essa aqui? Que o seu pai que fez? Doze anos atrás? Sarará, sererê. Vai me voltar, mas eu vou te beber. Esse burrinha sensacional. Pastazinha, carne com pimenta? O que é isso aqui? Vamos lá. Um lá me deu uma peninha de doze anos, tava enterrada com o pai. Boa essa peninha. Isso só foi a entrada. Agora eu vou até o restaurante do Vandeca, porque hoje é ele mesmo que vai me fazer o almoço. Uma honra. E ele me deixou preparar tudo junto com ele. Uma honra maior ainda. É aqui na pousada do Garimpo que a gente vai pernoitar em Diamantina na nossa viagem pelas riquezas de Minas. Além de ser um dos lugares mais charmosos da cidade, aqui que fica o restaurante, o Garimpeiro do Vandeca. Outra riqueza. Qual o prato que você vai fazer, gente? O Vandeca do Garimpo. O verdadeiro nome de Vandeca é Luiz do Rosário Vieira Lobo. E ganhou o apelido porque quando era criança, imitava a cantora Wanderleia. Hoje parece que ele largou esse hábito. Com isso, a gastronomia mineira ganhou muito. E minha mãe me chamava de Luiz. Luiz era Vandeca. Vandeca. Essa panela mineira aqui faz toda a diferença, né? A diferença é no prato. É bom coisa que você vai colocar o alho. Agora vai o corante, né? Vai dar uma cor na costelinha. Esse corante tem sabor ou só... Só vai dar cor. Para quem gosta de uma boa comida mineira, isso aqui é um prato cheio. No meu caso, pode ser dois pratos cheios. Feijão carioquinha, couve, costelinha de porco, tudo misturado, tudo no mesmo bambá. Uma antiga gíria mineira que quer dizer confusão. É dessas confusões que eu gosto. E se essa limão, essa caipirinha aqui... Esse é um doce de limão. Não é caipirinha, não? Não, é um doce de limão. Doce de limão? Agora é só aqui, é só colocar na mesa, servir com um delicioso, assim, um angu, né? Bem molinho. Então esse aqui tá pronto já. Tá pronto, já pode ser servido. Aí, maravilha. Olha lá que beleza. Uma pimentinha. Deixa eu experimentar aqui. Começa aqui. Mistura tudo aqui, vai dar? Mistura tudo. Eu come com o angu. Essa combinação do feijão com esse... O selinha com a curva é uma delícia. Conhecer um mercado tão cheio de sabores e provar a verdadeira comida mineira aqui em Diamantina é uma experiência riquíssima. Mas essa ainda não é a minha viagem pelas riquezas de Minas. Depois de tanta comida, eu tive que dar uma descansada porque parece que a noite aqui promete. Garimpar da sono? Ou foi o caldinho? Ou o bambá? Depois dessa pausa, eu vou conhecer uma tradição que é outra riqueza maravilhosa, a Vesperata. A tradição musical de Diamantina sempre foi muito importante. No século XIX, era muito comum que várias famílias se reunissem à noite em casas diferentes para tomar chá, tocar e cantar. Por isso, quem passeasse pelas ruas acabava ouvindo música por todos os lados. Até que alguém teve a ideia de abrir as janelas e tocar nos terraços. Em pouco tempo, todo mundo começou a tocar nas varandas. Isso é que é espírito de comunidade. O resultado foi a Vesperata. Enquanto que na Serenata, os músicos tocam na rua para alguma pessoa na janela, na Vesperata, os músicos tocam da janela para as pessoas na rua. E o melhor de tudo, que o show é de graça. Outra grande riqueza de Minas. Essas mesmas que estão aqui, elas são reservadas pelas pousadas. Você tem todo o luxo de curtir isso, participar. É empolgante, é realmente bom. Olha que incrível. Eu fiquei curioso, como eu sou sempre curioso, vim até aqui, uma dessas janelas. Olha aqui, participar. Aqui a banda menina, é um projeto social aqui da cidade. Olha lá. Aqui a banda da Polícia Militar, ali, tem uma menina aqui, ó. Olha a massa de gente lá, olha a quantidade de gente. Aqui nós vamos ter uma visão incrível. Olha lá. Da mão e terra inteira. Estamos chegando a quase dez e meia da noite. Você vai ver, estão os dois maestros juntos, o Alex e o Tenente. E olha como é que o pessoal começa a participar. Daqui a pouco, todo mundo está de pé pedindo mais uma volta. Mais um, mais um. Olha lá. Ouvir a música de Minas nas ruas de Diamantina numa vesperata de sábado é uma experiência mágica. Mas minha viagem por Minas Gerais ainda tem muitas outras riquezas que a gente precisa conhecer. Estamos saindo aqui da pousada do Garimpo em direção à Serra do Cipó. Vamos sair daqui de Diamantina ou até Serra do Cipó. Vamos tentar pousar aqui no tabuleiro. Nossa viagem pelas riquezas de Minas continua. O helicóptero já está me esperando para a gente viver outras experiências inacreditáveis. Que bom. Vamos voltar para o céu de Minas. Tempo um pouco fechado, saindo aqui de Diamantina, 9 horas da manhã, 18 graus, em direção à Serra do Cipó. E vamos passar para algumas cachoeiras tradicionais aqui da área da Serra do Cipó. E é onde você vai poder ver a beleza de Minas, né? O caminho até a Serra do Cipó é outra maravilha aqui de Minas. Olha a cachoeira, comandante. Isso é sensacional. Lindo, né? Vamos fazer um sobrevôo aqui. Olha que lindo isso aqui. Agora, para conhecer essa região da Chapada, é só mesmo voando. Porque você tem uma impressão muito bonita de baixo. Mas voando você entende o tabuleiro. Olha lá. Paramos estrategicamente nos lugares mais bonitos aqui da Chapada. Essa aqui é a cachoeira do Tabuleiro. na Serra do Espinhaço. A cachoeira do Tabuleiro é a maior queda d'água de Minas Gerais, com 273 metros de altura. Por causa do volume e força d'água, o poço na base da cachoeira tem mais de 18 metros de profundidade. 18 metros? Dá para ter uma ideia de como essa aguinha cai? Mas nossa viagem continua. É assim que eu gosto, quando ela continua. Quase 40 minutos de voo. Depois de passar pela cachoeira, aquela coisa maravilhosa. Estamos tentando chegar no nosso próximo destino, onde nós vamos pernoitar, passar a noite. Então, algumas atividades bem bacanas lá. E depois a gente continua a nossa viagem pelas riquezas de Minas Gerais. Chegamos aqui na Serra do Cifó, imagens maravilhosas. Nessa área aqui tem mais de 200 cachoeiras com mais de 4 metros. Agora nós vamos despedir ali do nosso comandante. Está vindo outra aeronave, porque essa tem que ir embora. Vamos ficar aqui mais dois dias. A nossa rota continua com essas... Nessa região das riquezas de Minas. Que país! Eu gosto daquela música, ô Minas Gerais. Uma vez que você conhece, você nunca mais esquece. É realmente maravilhoso. O Morro da Pedreira fica aqui na Serra do Cifó. E é para lá que eu vou agora. O Morro da Pedreira localiza-se na área de proteção ambiental do Morro da Pedreira. E é considerado um paraíso para escaladores. Tudo aqui é um paraíso. O Morro da Pedreira tem mais de 400 estradas para escaladas, com grampos que são deixados nas pedras para que o escalador se prenda neles e não vire espaguete despencando na terra. Deve ser desagradável virar espaguete. Gãozinho, né? Gãozinho. Essa área está cheia de aventura por aqui, né? Demais da conta. Quantos metros? São aproximadamente 30 metros. Mas 30 metros assim, né? 30 metros assim. Fora que a gente vai descer escalaminhando aqui. Porque essa área aqui era uma área de exploração de mármore, antigamente? Exatamente. A gente vê aqui esses cortes retos na pedra onde a gente vai descer, justamente que era onde cortado o mármore, que é o mármore da espécie chamado Cipolino. Tem gente que amarela aqui? Tem gente que amarela. É mais fácil você descer lado que você voltar. Você chegou cansado? 30 metros, nós estamos falando em 10 andares. Chegar no outro lado, lá não dá para amarelar mais. Não tem jeito em mais. Olha o que é isso. Pega isso aqui. E ele todo aqui, olha. Ele é agarrado que nem um polvo aqui, olha. Está rindo? Ele está agarradinho assim com a mão aqui, com a câmera aqui, tudo agarrado. Vem cá, Zé. Lá vamos nós, quer dizer, ele. O sapatinho escorrega, hein? E não é garantido que eu desça também, porque realmente chegando ali, o aperta bem, né, Gão? Eu não preciso olhar para baixo. Nossa senhora. Está frescura, eu estou achando que essa aventura realmente não vai me pegar não. Mas é uma inclinação inacreditável, isso. Eu tenho que ir aonde aqui? Espera aí, espera aí. Eu não estou brincando agora. Deixa eu respirar um minuto aqui, espera aí. E agora? Espera aí, espera aí. Espera aí, espera aí. Eu já estava lá, pô. O sapatinho está segura em dois lugares, pelo binho e por mim. Certeza, é isso? Vem soltando o corpo para trás. E agora? Tem que preocupar com a mão direita, tá? Ai, meu Deus do céu. Lembra, se a sua mão subiu aqui, você não abre aqui, pega em baixo não, tá? Sempre a mão fixa na corda. Vamos lá. Na tranquilidade. Na tranquilidade, pelo amor de Deus. Sempre desceram um pé. Nossa, que inclinação. Que experiência é essa, cara? Olha a altura disso. É o Minas Gerais. Daqui a pouco eu volto, beleza? Não, olha lá. Estava escondendo. Nossa senhora. Vamos atrás. Aê, bem-vindo à terra firme. Opa, terra firme. Olha isso aqui. O rapel e a escalada não são as únicas coisas que a gente pode fazer por aqui. Eu já estou satisfeito. Tem também a tirolesa. Ai, meu Deus, a tirolesa. A gente sai aqui do Pedrão e acaba lá embaixo no rio Cipó. Acaba é a palavra certa. Os equipamentos são muito seguros. Segura é a minha poltrona. É uma delícia isso aqui. Nossa. O melhor de tudo que é um visual. Fantástico. Olha isso. Que lugar lindo. A velocidade. 30 quilômetros, eu vim com medo de machucar ele aqui, eu virei no final. Porque eu achei que o cara para no peito do Gilmar. Hein? Que delícia isso aqui. Ele foi? Ai! Essa eu não vou não. Eu não vou mais me não. Não! Nossa senhora! É melhor pular de pé, né? É fácil. Hã? Tranquilo. Tranquilo, de pé? Demais. Pode ir? Uh! Um, dois. Eu acho que eu não vou conseguir, viu? Vamos lá. Ô, Minas Gerais. Uh! Uh! Sensacional, hein? Fazer rapel e tirolesa na Serra do Cipó é uma experiência emocionante. Mas essa ainda não é a minha viagem pelas riquezas de Minas. O Rancho Cipó é uma pousada logo ao pé da serra. Eu fico pensando no pão de queijo, no café com leite, no pãozinho do café da manhã. E eu fico pensando na minha cama. Que hoje o dia foi duro. Boa noite pra você. 15 para as 9 da manhã, 18 graus. O nosso próximo destino é o Parque do Ibite Poca. Como é que vai, Capitão? Tudo bem? E agora, aqui de cima vai ficar tudo mais bonito. Aqui a gente pode esquecer o conforto do helicóptero. O negócio aqui é caminhar muito. E tem mesmo muito caminho pela frente. O Parque do Ibite Poca conta com quase 1.500 hectares de cachoeiras, lagos, grutas e muito verde. É verde pra lá, verde pra cá. A coisa parece que não tem fim. E vai ver que não tem mesmo. O lugar é tido como uma das maiores joias de Minas. A maior parte dos pontos por aqui, o acesso é a pé. E como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas pedregosa, belos versos. Vamos palmilhar. Aqui do meu lado tá o João Carlos, o gerente aqui do parque. Fala, João, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem. Tô preparado pra passear, João? Hoje ao todo nós vamos fazer uns 16 quilômetros. 16 quilômetros. Qual é o nosso percurso hoje? Nós vamos fazer o Circuito da Janela do Céu. Que nominho bem achado? Janela do Céu. Parece nome de doce português. Janela do Céu. Vamos embora porque o nosso tempo aqui é corrido. Primeira parada vai ser na Lombada, a 4 quilômetros mais ou menos daqui. E essa é a parte mais difícil, né? Porque eu acho que é lá em cima, no ponto mais alto. Eu não te imagino que seja mais difícil. No ponto mais alto. Que é a Lombada, o ponto mais alto do parque. Aproximadamente 1.800 metros. Isso é insensio. Não, não é só isso. É uma visão de 360 graus. Olha que vista. Mar de montanhas. Para onde quer que se olhe, você vê longe. Como os imperadores, o Cezana, o super-homem. Mas a gente ainda tem o que andar. Sorte. Agora foram mais de 2 quilômetros de subidas e descidas só para chegar à Gruta dos Três Arcos. A Gruta dos Arcos fica a 1.375 metros de altitude. E é um espetáculo. Logo na sua entrada, você vê os três arcos que convergem. Como esses desenhos que a gente faz quando está esperando alguém no telefone. Só que aqui, o que você desenha sem querer, como quem não quer nada, vira um deslumbre. A cavidade da Gruta mede 240 metros com 8 metros de desnível. É impressionante. E está muito bem guardado. Como toda riqueza tem que estar. Agora nós vamos chegar na cachoeirinha. Dá para dar um mergulho aí? Dá para dar uma estreada. Chegamos aqui na cachoeirinha. E a cachoeirinha mesmo, pequenininha aí, João? Não, a cachoeirinha está mais à frente. Olha essa aqui não? Não. Olha isso aqui. Vamos com a barriga deitada no chão. Não. Dá para chegar na base dela lá? Nós estamos indo agora para lá. Olha o caminhozinho delicioso. Olha lá. Estou quase pulando essa água, João. É que nós temos uma boa caminhada ainda, né? Tem ainda um bom caminho de volta. Vou dar um mergulho. Você não se incomoda? De vez. Então vou eu lá. Mais sete quilômetros. É. Parado. A orenhazinha aqui, um pouco de quartos. Que não me assume. Vamos embora. Essa caminhada toda. São quase cinco horas da tarde. Eu não cansei nada. Conhecer o Parque Estadual do Ibite Pó, que é uma experiência de tirar o fôlego. Literalmente. Mas minha viagem pelas riquezas de Minas ainda tem muito mais para se ver, conhecer e viver. Chegando aqui no comandante. Como é que vai ser o nosso voo? Tranquilo? Hoje não está... Geralmente isso aqui está coberto, né? É, hoje está tranquilo o voo. Mas agora a gente decola uma hora, 55 minutos, uma hora, a gente está em Maria da Fé. Maria da Fé é uma cidade diferente. Uma cidade conhecida por ser a mais fria de Minas Gerais. Mas eu vou mostrar que aqui bate um coração quente. Sou nascido e criado em Maria da Fé. Então, aqui é tudo papel. Papelão reciclado, saco de cimento vazio. Aqui nesse trabalho aqui eu uso papel e a terra. Pode sentar esse pedido. E o bicho aguenta? Lógico, é resistente. O papel não vem da madeira? Volta à origem. Os produtos da oficina de fibra são vendidos hoje na China, Alemanha e Dinamarca. E já foram expostos em dezenas de estados brasileiros. Sabe, a grande inspiradora é a natureza, né? Entendeu? Todas as cores, formas, texturas, está tudo aí. Essa é a oficina gente de fibra. A oficina gente de fibra começou com uma ideia simples. Domingos Totora sabia como usar fibras de folhas de bananeira para fazer arte. E resolveu ensinar essa arte para algumas pessoas que precisavam de emprego. O que aconteceu foi que essa ideia simples acabou transformando todo mundo por aqui. Quando começou aqui em 99, tinha 3, 4 pessoas. Eu e mais 6 mulheres. Hoje nós estamos falando mais de 30 ou 40 pessoas envolvidas desde o fio. O pessoal trabalha com a fibra da bananeira, com o tronco, né? E faz a cordinha. E vive exclusivamente esse trabalho. A cordinha dá 3 vezes mais do que o cacho da banana. Quando você diz 3 vezes em dinheiro, você está falando? Em dinheiro. Em dinheiro. O que está acontecendo aqui? Ele fica de molho para ele ficar mole. Porque depois ele é batido no liquidificador para a gente fazer a massa. Ah, sai daqui, é batido. Vai para o liquidificador. Vai para o liquidificador. Isso. É igualzinho a terra isso aqui. Quanto mais bate, é mais macia, mais... Olha, molinha ela fica. E é igual a margila, né? Ele tem uma... Isso, ela tem uma textura, entendeu? Plástica, né? Ele fica duro. Fica duro. E aí depois é usado o forno. As peças são secas ao sol. Ah, vai para o sol depois, tá? Depois vai para o forno. Olha que delícia isso aqui. Isso aqui é a fibra da casca. Tirado do tronco da bananeira. Do tronco da bananeira. Depois você vai com a mão na massa? Vamos botar a mão na massa. Só fazendo assim. Como é que desfia isso aqui? Essa chega lá. Não pode deixar a pelota. Tem que deixar lisinho. Isso. Ah, não é para fazer bolinha. Não pode pegar nada. Os dedinhos. Isso. Aí, beleza. Vem com aquilo. A gente aprende rápido, hein? É, né? Tá bom isso aqui? Tá parecendo mais uma pizza. Aí você vai custar com raiva, você vai... Você mata a raiva aqui, né? É. Ah, com a própria mão você vai lisando. Um lado para o outro. Fica lisinho mesmo. Olha, tá parecendo aí. Tem um docinho? Tem. Cadê o docinho? De banana. Você não pode sair. Ah, você comeu um docinho de banana. Olha lá, é difícil sair daqui. É um docinho, obrigado pela visita, gente de fibra. A nossa viagem por Minas Gerais foi a melhor lição de como as maiores riquezas do mundo são as que você sente. E que não existe riqueza maior que uma grande experiência. Nós conhecemos pessoas, lugares, paisagens, temperos, emoções e aventuras no estado que tem nos ensinado há muito tempo um jeito diferente de viver e de ver o mundo. E essa é só mais uma das suas preciosidades. Essa foi minha viagem pelas riquezas de Minas. Transcrição e Legendas Pedro Negri